O meu festival é a história dos dias felizes passados a viajar. A geografia transformada em ritmo. A voz que se torna maior no encontro de todas as vozes. Festival Músicas do Mundo. De 17 a 25 de Julho, a aventura da música em Sines e Porto Covo. Legenda Adriana Zanotto